Quero pedir a todo o pessoal Envolvido com o Ministério de Música Pegue suas cadeiras, venha aqui no altar Rápido Rápido Pegue sua cadeira E venha para cá Rápido, rápido, rápido E toda a igreja se prepare Porque nós vamos comparecer no altar Nós vamos comparecer no altar Nós vamos consagrar Ofertas e dízimos ao Senhor Dos senhores Pegue sua cadeira e venha Glória a Deus Vocês tem que ser rápidos Ligeiros E como quem está no altar É o exemplo Nós vamos ser os primeiros A ofertar e a dizimar Olha para mim aqui Eu estou sentindo falta Dos líderes de adolescente Cadê eles? Cadê o Rodevain e a Cíntia? Falei visitar uma sobrinha que estava internada Líder da igreja Líder da igreja Tem que me comunicar tudo Eu preciso saber Onde a liderança da igreja está Eu preciso saber Porque a liderança é exemplo É exemplo de tudo Na igreja Tem que ser Não tem opção Glória a Deus Domingo passado Foi liberada uma palavra aqui Na hora que nós oramos Sobre os desempregados Alguém Alguém foi abençoado Com relação a emprego aqui? Você estava aqui domingo Não estava, filhote? Vem cá Vem cá rápido Eu estou falando do Rodevain, irmãos Não é assim Simplesmente que eu quero Que ele esteja aqui Porque ele me mandou uma mensagem Durante a semana Que teria testemunho Que a sobrinha dele A sobrinha dele Já estava sendo abençoada Com uma entrevista para emprego Vem cá, cara Fala aqui O que é que eu ouvi? No domingo à noite Deus usou o pastor Para derramar a benção dele Sobre as nossas vidas Dos desempregados E eu recebi Realmente confiei Naquilo que Deus tinha Para a minha vida E na terça-feira Eu recebi uma ligação Para já na quarta-feira Trabalhar E graças a Deus Já estou trabalhando Já tenho uns quatro dias E eu agradeço muito a Deus Pelo que ele tem feito Na minha vida Bem feito Bem feito Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Casa própria Vai chegar Vai chegar Deus vai liberar Mediante a fé Mediante a fidelidade De todos nós Amém Aí Por que você está escondido Paulo Melo? Está escondido Tem que ser uma linha só Você também Sai daí de trás Tem que ser uma linha só É isso aí Glória seja Dada ao Senhor Os sinais Vão acontecer Estamos na quinta vigília Faltam duas A vigília É para toda a igreja Na última vigília Nós vamos trazer Cada um vai trazer uma pedra Peça ao Senhor Para te mostrar Uma pedrinha Porque na última vigília No dia 19 de julho Nós vamos erguer um altar Aqui com esta pedra Que você vai trazer E aprendemos Temos aprendido Não se ergue altar Sem sacrifício Altar tem que ter sacrifício Altar tem que ter oferenda E todos nós Da comunidade Batista Shalom E quem está vindo aí Nesse propósito Entendeu? Todos nós Na última vigília Nós vamos erguer um altar aqui E vamos trazer uma oferta Um memorial Estará erguido E a nossa oferta Testificará A nossa aliança Com o Senhor Eu creio Que será uma revolução Amém, gente? Glória seja dada Ao Senhor Dos senhores Tá bom? Já está, filho? Já está transmitindo? Você nem me avisa, cara Glória a Deus Deus te abençoe Você que está acompanhando O culto aí Onde você está Se você está Impossibilitado De ir no templo Aí onde você está mesmo Pegue uma oferta E consagre ao Senhor Nesse momento Que nós vamos ter agora aqui Ah, mas apóstolo Eu vou entregar na sua igreja Não, entregue na sua Entregue na sua igreja Se você não é de igreja nenhuma Você vai procurar uma igreja Vai procurar um pastor E vai dizer Eu quero consagrar Esta oferta Que é o Senhor Tá bom? Então Querida igreja Quero convidar você Com alegria No seu coração A consagrar Dízimos A consagrar Ofertas E a consagrar Primícias Ao Senhor Cadê Meu Pastores, por favor Rapidamente aqui Aqui para receber Os dízimos e ofertas Venha Davi Venha Venha ajudar aqui Pode Eu quero o iPad O meu iPad Meu dízimo está ali dentro Meu dízimo está na capa do iPad Você quer ver o sobrenatural de Deus? Amém ou não amém? Seja sobrenatural Saia do natural Faça coisas sobrenaturais Quero convidar todos vocês A vir no altar Consagrar ofertas Dízimos e primícias Podem vir, filhos Podem vir, filhos ? Elias? Aqui, filhos Obrigado. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você que está aí, faça diferente desse ofertório. Comece a profetizar, Senhor, janelas dos céus abertas sobre a minha vida. Libera a palavra. Deixa Deus falar através de você. Deixa Deus falar através de você. Janelas abertas sobre a minha vida, Senhor. Prosperidade sobre a minha casa. Siga aqui, Elias. Siga aqui na frente. Vem aqui na frente. Há algum chefe de família aqui, que esteja completamente com falta de paz, porque não tem o que comprar de alimento para a sua família amanhã? Tem algum chefe de família aqui nessa situação? Se tem, Deus trouxe para resolver. Se não tem, toda a igreja diga glória a Deus. Pastor, eu não sou homem. Tem alguma irmã, tem alguma dona de casa que está preocupada, você não tem o que fazer amanhã no almoço? Está sem condições. Se você está nessa situação, o Senhor quer manifestar o amor dEle a você. Se não tem, toda a igreja rompa num aplauso agora ao Senhor. A Ele glória. A Ele misericórdia. A Ele tributamos a adoração. Amém. Tem alguém que, porventura, tenha comprado um jaguar e a sua prestação está atrasada? Se está, o problema é seu. Deus não tem nada com isso. Glória a Deus. Pastor Davi. Quero convidar o pastor Rodrigo para vir apresentar o pastor Davi e orar por Ele. Não esqueci o cara aqui. Perdão. Dispensa apresentações, mas vamos lá, né? Esse cara aqui é um homem muito precioso para o Senhor e para mim também. No pouco tempo que eu o conheço, me apaixonei na primeira vez. É um homem sério de Deus que tem uma palavra, rema, eu tenho certeza, para falar, para liberar para nós. E que seus ouvidos estejam atentos àquilo que vai ser ministrado aqui nessa noite. Amém? Pai, nós te entregamos o teu filho, Deus. Te pedimos que os ouvidos dele estejam atentos à tua voz, ó Deus. Se o Senhor quiser mudar tudo, se o Senhor quiser falar outra coisa, Deus, fique à vontade. Porque eu sei que teu filho é sensível à tua voz. O teu filho não tem vaidades, ó Deus, com relação a isso. Se o Senhor quiser fazer qualquer coisa, fique à vontade, Espírito Santo. Te damos toda a liberdade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O Diego tem algo para contar aqui? Não, que nós tivemos a primeira reconciliação pela transmissão ao vivo. Uma pessoa colocou o comentário lá e a gente recebeu. Bem feito, né? Glória a Deus. Homens, segura a onda, tá bom, homens? Beleza? Coral dos homens, segura a onda aí, numa boa. Vou falar do congresso de vocês no final. Aleluia. Ele tem fogo em seus olhos. E cavalo em seus olhos. E cavalo em seus olhos. Ao redor de São João. E ele chama você e eu. Venha cavalgar comigo. E nós dizemos sim, Senhor, iremos contigo. E esse fogo em seus olhos é a paixão por sua noiva. E esse fogo em seus olhos é a paixão por sua noiva. Que ele deseja que ele deseja, que ela esteja ao seu lado. E nós dizemos sim, Senhor, iremos contigo. Sim, Senhor, iremos nos levantar e lutar. E nós dizemos sim, Senhor, iremos contigo. Essa é a nossa resposta para ti, Senhor. Essa é a resposta ao teu chamado e ao teu amor. Nós vamos com o Senhor. A gente quer responder como Isaías no capítulo 6. O Senhor não disse para ele qual era o endereço, para onde ele ia. O Senhor simplesmente perguntou a quem enviarei, quem há de ir por nós. E ele disse, eis-me aqui. Envia-me a mim, Senhor. Essa é a nossa sujeição, a tua palavra. Essa é a nossa submissão como igreja. Oramos em nome de Jesus. Amém. É com muita alegria que eu estou aqui. E eu quero me apossar de uma palavra de Paulo, quando ele escreve a igreja de Deus. Que a nossa palavra não foi até vocês, em sabedoria humana, mas em poder de Deus. Amém. No Espírito Santo. Ele é o principal, ele é o convidado. Eu não quero me estribar naquilo que aprendi. Deus é soberano, ele é dono da igreja e a palavra também é dele. Mas temos recebido do Eterno uma revelação que é muito própria para o tempo que essa igreja atravessa. E na festa da alegria lá da comunidade Bará, eu chamei o apóstolo e ele estava conversando sobre essas vigílias que estão sendo feitas aqui. Vocês estavam bem no início delas. E eu falei com ele algo que Deus estava colocando no meu espírito. E aí ele falou, você tem que ir lá ministrar essa palavra. E nós aguardamos o tempo de Deus. E nós estamos aqui. Trata-se de queda de muralhas. Para quem já teve a oportunidade de andar pelas ruínas de Jericó, nós temos aí duas grandes oportunidades. Depois você vai saber da segunda, já tem uma com o apóstolo Ezi. Você que é filho desse ministério, te encorajo aí a Israel com o teu apóstolo, com o teu pai ministerial. Quem teve a oportunidade de andar pelas muralhas de Jericó se assusta com a largura da muralha. E fica mais impressionado ainda que não há uma explicação física que possa testificar daquela queda, se não um grande milagre. Sabe por que, filho? Porque as muralhas caíram de dentro para fora. Diga comigo, essa noite... Diga comigo, essa noite... Todas as estruturas que me impedem de avançar no projeto de Deus ruirão de dentro para fora. Porque o meu Deus Ele começa a trabalhar de dentro para fora. E eu vou ouvir o estrondo das muralhas caindo para a glória de meu Deus. Sabe, irmãos? O texto que nós vamos meditar essa noite está no livro de Josué, capítulo 6. Versos 1 e 2. Vem, Espírito, permanece com teu fôlego sobre nós. Vem, meu amigo, meu amigo, meu amigo, meu amigo, meu amigo. Vem. Ligue a sua Bíblia, você que tem uma Bíblia eletrônica. Abra a sua Bíblia. Mas acompanha esse texto. Está aqui. Verso 1. Nós vamos ler o verso 1 e o verso 2. Diz assim, Ora, Jericó se conservava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Diga comigo, fechado para balanço. Então disse o Senhor a Josué, Olha, entrego na tua mão, Jericó, o seu rei e os seus homens valorosos. Sabe, irmãos? Querida Igreja do Senhor, é com muito temor que eu vou profetizar sobre, antes das muralhas caírem. Antes das muralhas caírem. Temos todos uma expectativa muito grande acerca do barulho da muralha. Estamos num processo de caminhar ao redor de uma cidade a ser conquistada. Estamos gerando milagres. Diga, milagre se gera. Uma vez o apóstolo Francisco Nicolau disse algo tremendo. Ele falou que quando Elias subiu o Carmelo com o seu moço ele começou a orar. Ele falou para o rapaz, o que você vê? Ele disse, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E a Bíblia diz que Elias colocou a sua cabeça entre os joelhos. Porque essa era a posição que as mulheres hebreias davam à luz aos filhos. Por isso que esse projeto de andar ao redor, de colocar a cabeça entre os joelhos, é um movimento de Deus para gerar algo no sobrenatural. Quando se diz respeito a ministério, a vida, gente de Deus, Deus quer de fato trabalhar de forma muito particular e muito estrondosa. Ezequiel 37 diz que quando o Espírito do Senhor soprou, houve um grande barulho. Esse tempo que antecede a esse barulho é um tempo muito precioso no qual nem eu nem você podemos perder nenhum dos pontos importantes desse tempo. Porque eles revelam que Deus é um Deus de princípios. Eu tenho ensinado lá no nosso povo que Deus, particularmente, o que eu vou dizer a você talvez te assuste, mas Deus não se move por necessidades. Você sabia disso, querido? A nossa necessidade não mexe o coração de Deus. A palavra do Senhor me mostra em Atos capítulo 3 que havia um mendigo na porta do templo que durante 40 anos esteve ali. Se ele esteve 40 anos, Jesus passou por ele muitas vezes. E se fosse por uma questão de necessidade, Jesus o teria curado. O que move o coração de Deus são propósitos. Na hora que a tua necessidade e a minha se alinham a um propósito, Deus intervém. Quando a tua necessidade e a minha significa total alinhamento a um propósito de Deus, nós vamos ver coisas tremendas acontecerem. Nós não vamos ver somente um aleijado se levantando, mas um texto de Lucas me mostra um homem com uma mão ressequida. E Jesus entra no meio da sinagoga e olha para aquele homem conhecendo o pensamento dos demais porque era um shabat. Eles diziam dentro de si, será que ele vai curar agora no sábado? E Jesus conhecendo o coração daqueles homens chamou o rapaz da mão ressequida e trouxe-o para o meio da sinagoga. E por causa de um princípio, de um propósito de quebrar a serviço da religiosidade, Jesus cura aquele homem. Portanto, não são necessidades que movem a mão de Deus, são propósitos. São propósitos. Muralhas caírem não significam necessidades, são projetos de Deus. Porque Deus, sendo um Deus de princípios e de propósitos, Ele estabelece um caminho que precisa ser percorrido para que as muralhas caiam. Não houve nenhum outro acontecimento na história que se igualasse a Jericó. Foi tão único e tão marcante que poderia reproduzi-lo se assim o quisesse, mas não o fez. para que ficasse pontuado na sua vida e na minha que existem situações nas quais Deus age, mas Ele precisa manifestar propósitos e ensinar princípios. Quando a gente lê o texto das muralhas caindo, verso 1 e 2, a gente começa observando que o Senhor chama Josué e diz, eu já entreguei a cidade na tua mão. e Ele está falando, irmãos, Ele não está falando de um plano físico, mas Ele está falando de algo espiritual. Ele disse, Josué, eu entreguei o principado desta cidade. O seu rei e os seus valentes estão na tua mão. Eles estão completamente apavorados. A cidade já está fechada. Ninguém entra, ninguém sai. Eles estão completamente atordoados pelo que eu venho fazendo desde que eu tirei vocês do Egito. E eu comecei a pesquisar e a estudar e a buscar cavar o coração de Deus sobre o que faz muralhas caírem. Foi necessário que Deus conduzisse Israel de uma forma muito especial e muito particular para chegar ao ponto da queda da muralha. A campanha que vocês estão sendo dirigidos pelo Senhor é derrubando as muralhas do pecado e eu queria começar exatamente por onde começou a conquista de Jericó por um lugar chamado Gilgal. A palavra Gilgal significa removido. Antes deles entrarem de fronte de Jericó o Senhor manda Josué parar em Gilgal no capítulo 4 de Josué Deus fala com ele para que ele mandasse os sacerdotes pegarem pedras para fazerem um altar. Deremante eu sei que na faula é sério. Vocês vão trazer pedras no último na última vigília. A pedra do altar ela não podia ser talhada. Eram pedras que eram pegas em lugares profundos onde a mão do homem não podia tocar. Sabiam disso? Elas não podiam sofrer o golpe do cinzel nem do martelo. Altar era pedra que não foi tocada pelo homem. E aí Deus manda Josué ordenar aos sacerdotes que pegassem doze pedras. E eles vão entrando na região de Jericó. E ali no confronto com uma impossibilidade na região de Gilgal Deus manda o povo parar. Sabe por que pastores? Sabe por que ministros? Sabe por que preciosa noiva do Senhor? Porque era necessário a restituição de um caminho que tinha sido interrompido no deserto. Diga comigo circuncisão. A geração que estava para conquistar, para ver as muralhas caindo era uma geração que não tinha sido circuncidada porque foi uma geração que foi gerada no deserto. Uma geração que nasceu no deserto. Os que foram circuncidados no Egito perderam-se no caminho até a terra prometida. Esqueceram-se da aliança, esqueceram-se das ordenanças do Senhor e começam a produzir filhos que não têm compromisso com aquilo que Deus ordenara. Uma herança de paz que não transmitem aos filhos o conhecimento da palavra. Uma geração de paz que se tornam paz de uma geração órfã. Um Espírito de orfandade tomou conta da nação de Israel. Uma geração que estava à beira de uma grande conquista mas impedida pelo pecado dos pais. Não tinha como conquistar sem antes ser circuncidada. E a gente ouve essa palavra e eu tenho um trabalho com os judeus circuncisão chama-se mu no hebraico e a cerimônia da circuncisão chama-se birit milah. A primeira vez que se fala em circuncisão foi quando Deus falou com Abraão lá em Gênesis 17. Abraão já tinha 99 anos e Deus chama esse homem e fala com ele eu quero estabelecer uma aliança com você. Eu quero estabelecer uma berite com você. Uma aliança. Nosso Deus é um Deus de aliança. Amém querido? Nosso Deus é um Deus de aliança. E nesse propósito de Deus ele diz para Abraão todo macho nascido dentro da tua casa dos teus empregados do estrangeiro ao oitavo dia será circuncidada a carne do prepúcio. Era uma aliança. Era algo que Deus tinha estabelecido e aí você pode me perguntar mas pastor hoje o que que isso significa para mim? Para que você entenda o que significa hoje é preciso que você entenda o que significava antes. Eu tenho aprendido que o Senhor anuncia no passado aquilo que quer fazer no presente. Quer ver um exemplo? Essa eu aprendi com o apóstolo Arles. Quando Deus quis se revelar ao homem a Moisés ele se revelou através de um espinheiro. Sim ou não? A sarça era um espinheiro em inglês chama-se turn brush é um espinheiro. E quando Jesus quis falar da cruz do calvário ele também falou pelo meio de um espinheiro. Lá no deserto Deus estava falando através de um espinheiro. Ele fala no passado aquilo que ele quer trazer para nós hoje. Circuncisão não era simplesmente uma aliança de Deus com uma nação. Circuncisão era um processo de Deus para sua noiva. O que significava esse processo? Primeiro que ele estabelecia a descendência de Abraão o Senhor ordenou a Abraão que toda a sua descendência seria circuncidada. Então quando os judeus disseram olha nós também somos filhos de Abraão eles estavam invocando essa aliança porque a circuncisão tinha o poder de colocá-los debaixo desta aliança. Para um judeu isso é uma coisa muito séria. É uma cerimônia muito bonita. É uma cerimônia que tem um peso de significado muito grande para eles. E a segunda coisa que acontecia na circuncisão é que ela introduzia Israel nas bênçãos do conserto que Deus deu a Abraão. Então tudo aquilo que foi prometido a Abraão agora por extensão alcançava a nação de Israel. Vai vendo. A terceira coisa que a circuncisão fazia é que ela estabelecia uma relação de pertinência entre Deus e Israel. Porque lá em Gênesis 17 o Senhor diz para Abraão e a tua descendência para eles eu serei Deus e eles me serão por povo. depois que depois que eles forem circuncidados para eles eu serei Deus e eles me serão povo. Então eu vejo três coisas assim para refrescar tua memória que ela vinha da circuncisão ela estabelecia descendência abrâmica ela introduzia Israel nas bênçãos do conserto e ela estabelecia uma relação de pertinência entre Deus e o seu povo. Bom o texto que nós lemos que serve de base diz que Deus está falando com Josué de que a cidade está entregue mas esse ponto só foi proferido quando Israel começou a entrar no vínculo daquilo que Deus tinha estabelecido por isso que precisou estar em Gilgal e sabe irmãos o que me assombra é que essa geração que esteve no deserto tinha perdido todo o vínculo com Deus foi a geração que ouviu falar de Deus mas não experimentou a glória foi a geração que ouviu falar do milagre mas não viu a presença foi a geração que viveu Deus de ontem mas não viveu Deus de hoje porque era uma geração incircuncisa uma geração que estava fora daquela aliança que tinha sido estabelecida pela boca do próprio Deus e uma geração com essas marcas não pode entrar num lugar e ver as muralhas caídas uma geração que não não se deu a experiência da circuncisão ela não vai ultrapassar o Jordão e ver o achir de Deus de forma tão tremenda desmontando estruturas que são edificadas ao nosso redor ao longo dos dias da nossa vida estruturas de iniquidade de juízo próprio de rebeldia estruturas de inveja de cobiça nem eu nem você vamos ver o ruir dessas muralhas sem antes passarmos por julgal e termos o golpe da faca de pedra no nosso coração porque nos dias de hoje a circuncisão que o Espírito Santo quer fazer conosco ela tem que ser feita no nosso coração é escrita lá no livro de Deuteronômio capítulo 10 verso 16 quando o Senhor fala pela boca de Moisés circuncidem o prepúcio do vosso coração para que não mais se endureça a vossa serpiz porque a circuncisão ela quebra a força do espírito da rebeldia alguém que expõe o seu coração a essa faca de pedra que era usada na berit milar certamente não tem como voltar atrás se não continuar seguindo prosseguindo para ver as muralhas caírem sabe irmãos essa circuncisão uma vez que ela é feita no nosso coração ela tinha uns aspectos bastante interessantes dentro do cerimonial judaico que eu quero me lembrar aqui porque o Espírito Santo está falando comigo o pai da criança a ser circuncidada ele entrega essa criança a uma pessoa que vai apresentá-la ao morrel que é o sacerdote que vem com uma faca não é o pai que entrega a criança existe um fundamento de uma paternidade ministerial que é estabelecida exatamente nesse momento porque nem sempre quem cria biologicamente é quem vai assumir a paternidade ministerial Eliseu era filho de Safate e foi filho ministerial de Elias talvez você esteja nesse lugar vindo de outras paragens e eu quero dizer que nesse momento de circuncisão que Deus está propondo para sua noiva uma aliança de paternidade vai ser estabelecida hoje aqui apóstolo sabia disso? eu quando estava entrando aqui eu olhava as cadeiras nós subimos e fomos orar Deus falou comigo diga ao meu apóstolo que uma unção de paternidade será derramada hoje aqui nesse lugar e filhos que ainda não se identificaram se identificarão porque nas mãos dele está a faca da circuncisão do coração de cada um deles quando a gente pensa em muralhas derrubadas irmãos nós pensamos nessa parada em Gilgal e é interessante filha que quando você pensa na palavra Gilgal você forçosamente vai a primeiro reis onde o caminho de um profeta chamado Eliseu começa em Gilgal Elias disse para ele fica aqui porque eu saio daqui para Betel e ele disse longe de mim aonde você for eu vou porque Gilgal não é lugar para se permanecer diga comigo Gilgal é o início da minha conquista é o início do projeto de Deus é onde eu retomo a aliança Gilgal é onde eu retomo a aliança é isso que nós precisamos entender que muralhas só caem quando a aliança é retomada muralhas só caem quando a aliança é retomada era isso que Israel precisava entender que a geração que estava para entrar na terra da conquista não sabia o que era paternidade os pais daquela geração tinham perecido no deserto diga comigo geração órfã mas Deus é pai de órfãos e ele se levanta do seu trono toma Josué que agora vai circuncidar toda uma geração é assim que Deus vê você apóstolo nesse tempo como alguém que vai circuncidar uma geração que foi gerada no deserto no meio de tanta religiosidade que não entende nada de Deus que conhece a teologia mas não conhece a glória ouviu falar de milagres mas não presenciam são a faca está na tua mão e você quer saber apóstolo hoje esse é o presente que Deus te dá Deus restaura essa aliança de paternidade ministerial porque essa terra não será uma terra de corações incircuncisos porque geração coração incircunciso não herda não conquista é no teu coração querido que isso está acontecendo hoje é na restauração da tua fidelidade a esse ministério é na restauração da confiança no apostolado desse homem de Deus ele não imaginava nem que eu ia preguer isso mas eu vejo irmãos um tempo em que uma geração órfana encontra a paternidade no altar uma geração órfana que estava no meio do deserto e que agora se encontra diante da impossibilidade tem um pai para circuncidá-la e torná-la uma geração de conquistadores segundo passo desse Deus de propósitos na caminhada com Israel é que uma vez que a paternidade fora restaurada era preciso que um tratamento profundo no caráter da nação acontecesse e eles celebram o Pessa logo após o Berit Milá eles permaneceram em Gilgal até serem curados diz o texto do capítulo 5 permaneceram até que foram curados sarados e aí Josué agora celebra o Pessa sabe por que querido enfermo não celebra o Pessa a Páscoa não pode ser celebrada por enfermo era preciso porque era festa tinha que pular tinha que ter alegria já viu alguém circuncidado no processo de restauração está fraquinho ainda pular não fica aqui em Gilgal um pouquinho vai ser curado e nós vamos celebrar a Páscoa e o texto diz que a Páscoa foi celebrada no 14º dia do primeiro mês mês de Habib e o que que isso representa trajetória de conquista o que que representa a Páscoa diga comigo transição diga comigo transição sabe irmãos quando Israel saiu do Egito o problema de Deus não foi com os egípcios isso ele resolveu rápido o mar se abriu e engoliu o exército de faraó isso ele resolveu rápido com 10 pragas ele acabou com todos os deuses do Egito isso ele resolveu rápido sabe qual foi o problema de Deus foi com Israel 40 anos pra mudar o caráter de uma nação um percurso que podia ser feito em 7 dias 40 anos 40 anos a ponto de Deus olhar e dizer pra Moisés este povo é povo de serviço endurecida porque o problema não foi tirar o povo do Egito foi tirar o Egito de dentro do povo no primeiro momento de dificuldade esse povo grita porque tu nos tiraste do Egito lá não haviam sepulcros suficientes para que morrêssemos lá oh mentalidade miserável essa de alguém que quando tem encontro com a glória de Deus com o sobrenatural de Deus na primeira dificuldade diz era melhor do outro jeito era melhor do outro modo você sabe porque muitas vezes nós não conseguimos avançar para a queda das muralhas porque nós temos medo do novo porque o novo ninguém controla o novo ninguém controla nós queremos lidar com as coisas que estão no nosso domínio ninguém quer perder o domínio querido quando somos desafiados a uma caminhada nova de total dependência do Espírito de Deus isso mexe com a nossa estrutura de governo isso mexe conosco e aí nós botamos o pé no freio e dizemos até aqui nós vamos daqui pra lá não mas quem quer ver muralhas caindo irmãos tem que celebrar o peça com uma mentalidade transicionada e a transição da mentalidade vai fazer você deixar de ser escravo para ser servo porque o escravo serve por obrigação e o servo serve por escolha Jesus disse ninguém pode servir a dois senhores porque há de odiar um e amar o outro e sabe o que que é terrível que Jesus usou a palavra amar no grego ágapi ou seja quando nós nos dispomos a servir a dois senhores nós estamos usando o amor de Deus para adorar aquilo que não é Deus porque ágapi é o amor que vem de Deus queremos andar com os pés em dois barcos mentalidade antiga porque no tempo que nós vivemos quando uma unção profética está sendo derramada para preparar a noiva para a volta do cordeiro a palavra de Malaquia se cumpre então vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve entre o santo e o profano essa mentalidade que permeou a igreja durante tantos anos do crente que dentro da casa de Deus tem uma postura e fora da casa de Deus tem outra chegou o fim dessa postura irmãos essa mentalidade ela perde força hoje porque Deus está levantando uma unção profética que traz o pecado para cima da mesa traz o pecado para a luz ele confronta o pecado pela boca dos seus profetas a fim de que a noiva seja acrisolada purificada para a sua volta é a transição é o tempo em que as mentes serão reveladas nas atitudes aquilo que ficou encoberto no teu coração durante anos no meio da casa do Senhor quando você menos esperar as tuas atitudes vão expor o teu pensamento porque o Senhor está conduzindo a noiva para esse tempo e ninguém pode parar a mão de Deus nesse sentido aliás em sentido algum as intenções do coração serão reveladas nesse tempo porque a mentalidade será exposta gente que vai aprovar o casamento gay gente que vai rir e ridicularizar a palavra gente que vai comercializar os dons de Deus que vai revelar a quem o seu coração de fato foi entregue esse é um tempo mas para aqueles que desejam ver as muralhas caindo irmãos nós não podemos nos atrelar a essa mentalidade tacanha da miséria espiritual onde a menor dificuldade nos faz olhar para trás Jesus olhou e disse aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás porque se assim o fizer não é digno de mim sabe irmãos o peça significava a transição da mentalidade deixando de ser escravo para ser livre o peça trazia a transição da mentalidade fazendo cessar o fermento da velha estrutura eu nasci assim vou viver assim e vou morrer assim eu sou filho de pernambucano com muita alegria gosto de comer carne de bode é de Deus um guisado de bode diga aleluia é maravilhoso picanha de bode ô coisa celestial é mistério purinho e você sabe que e aí e aí e aí e aí Aleluia! Antigamente nós tínhamos problema de microfonia, os crentes falavam assim, sai demônio do fio, sai demônio do fio, aí Deus mandou o microfone sem fio, portanto sem demônio, amém. Conforme eu estava te falando, sou filho de pernambucano, e o meu pai, ele sempre nos ensinou algo muito interessante, de que um empregado, e meu pai era empregado, mas ele dizia que um empregado com mentalidade de escravo, é igual a um filho com mentalidade de escravo. Preste atenção, um empregado com mentalidade de escravo, é igual a um filho com mentalidade de escravo. Um problema de mentalidade que tem estado na igreja durante muito tempo, é aquele do filho pródigo, do irmão mais velho. E nesse tempo onde Deus prepara a noiva, essa mentalidade está caindo por terra em nome de Jesus. Sabe qual é a mentalidade? Estava acontecendo a festa lá na casa do pai, porque o filho voltou. E aí eles convidaram, Juliano Som, quem pode dizer aleluia, livres para adorar, amém. Convidaram o ministério da comunidade Shalom, quem pode dizer glória a Deus. Convidaram o Rodrigo, o Rodrigo estava ministrando, o apóstolo Ezi tocando o sofá, e chegou o irmão mais velho. E ele ouviu o fervo. Ele ouviu o fervo. E ele chamou o empregado e disse, o que está acontecendo? Ele disse, teu pai, ele está tão feliz porque o teu irmão voltou. Ele está tão feliz que o teu irmão voltou. Ele mandou fazer uma festa. mandou fazer uma festa. E aí aquele moço disse assim, festa. Ele desperdiçou toda a herança. Como é que meu pai ainda se atreve a fazer isso? Porque agora o que está gastando para fazer uma festa para o farrão, é o que sobrou que seria meu. E ele vai para o pai e diz, quantas vezes eu quis um carneiro. Olha a mentalidade de medíocre. Eu quis um carneiro para celebrar com os meus amigos. E tu não me deste. E para esse que te abandonou, você dispõe dessa festa. olha o golpe da palavra destruindo a estrutura. Filho, todas as minhas coisas são tuas. O problema não está no que eu te dei ou no que eu não dei. É que você sempre me serviu como um escravo, mesmo você sendo filho. A tua motivação para andar dentro da minha casa não foi o amor. E John Wesley fala, Senhor, se eu te sirvo com medo de ir para o inferno, me lança no inferno. A mentalidade que tem prendido muitos na casa de Deus é o medo do inferno. Ou a mentalidade nojenta, asquerosa e que nos distancia tanto do amor de Deus. O que tem que nos aproximar desse altar é o entendimento de que a mão que bateu o prego nos braços de Jesus foi a minha. E que ainda assim ele me amou. Essa mentalidade precisa ruir. O peça significa a transição da mentalidade quando nos leva a uma sujeição a Cristo. E o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios 5 verso 7 Alimpaiva o dispôs do fermento velho para que sejais uma nova massa assim como estais sem fermento porque Cristo nosso peça foi sacrificado por nós. depois de terem passado por julgal depois de terem celebrado o peça veio o grande e decisivo passo o povo está sendo sarado em julgal celebraram a Páscoa e Josué vai em direção ao Jordão quando ele quando ele chega diante do Jordão ele vê um homem com uma espada nua nas suas mãos e eu gosto de viajar na maionese do espírito ele dá um passo para trás mete a mão na sua espada e ele pergunta és tu um dos nossos ou dos nossos adversários e aquele homem diz não antes hoje que mal é ser sou o príncipe dos exércitos do Deus Altíssimo e Josué para e o adora sabe quem era? Yeshua Yeshua não há como muralhas de pecado caírem se a gente não tiver um encontro com Yeshua porque Yeshua traz a verdade para fora vocês têm buscado durante cinco sextas-feiras já profetizar nesse lugar a queda das muralhas acerca do que foi dito dentro desse lugar estruturas que foram edificadas eu quero dizer uma coisa para você para encerrar essa palavra quando as muralhas caíram Josué lançou um decreto sobre aquele lugar maldito seja todo aquele que reedificara Jericó com a perda do seu primogênito lançará o fundamento e com a perda do seu mais novo lançará os portões sabe por que irmãos lidar com coisas que Deus já arrancou da nossa vida de novo é trazer maldição sobre nós o tempo o tempo que Deus tem para esse ministério é um tempo novo onde aquilo que foi já não interessa mais quantos já estiveram não interessa mais quem fez não interessa mais vamos guardar com respeito as memórias mas corramos para as coisas que estão adiante de nós vocês têm uma muralha diante de vocês e que nada mais nada menos é o impedimento da conquista da terra da promessa e com muito temor eu declaro que Deus me trouxe aqui para que nessa noite corações sejam circuncidados estruturas de mente sejam transformadas e o encontro com Jesus se estabeleça para que as coisas passadas fiquem no passado uma das maiores igrejas do ministério paulino foi a igreja de filipos e ele dá uma declaração muito tremenda sobre a perspectiva de Deus acerca do sucesso diga comigo deixar o passado no lugar do passado correr no presente para o propósito que está à frente essa é a perspectiva e ele diz no capítulo 3 não que eu já tenha alcançado mas uma coisa faço esquecendo-me das coisas que para atrás ficam corro para as que estão adiante de mim olhando para o alvo da soberana vocação é isso que Deus tem para nós pessoas pessoas podem olhar e dizer nós já vimos essa igreja com uma necessidade de botar mais cadeiras e hoje sobram cadeiras hoje é noite de circuncisão porque o vínculo da bênção da circuncisão estava uma unção de multiplicação Deus olhou para Abraão e disse esse vai ser o sinal entre eu e você a circuncisão e eu multiplicarei grandissimamente a tua semente o processo de multiplicação de vidas recebendo a Jesus está estartando nesta região o inferno está com medo irmãos o inferno é Jericó que está fechada ninguém entra ninguém sai está entregue e comprir-se há nesses dias a palavra de Yeshua na entrada da gruta de Pan quando ele disse tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão não prevalecerão não prevalecerão apóstolo exiro homem de Deus as portas do inferno não prevalecerão se você crê nessa palavra fique de pé estou muito alegre mas que ano ele faz veja seus olhos venha novo de Deus algo novo tu tens pra nós Senhor algo novo algo novo Deus de coisas inéditas de um são desconhecido de um são inédita Deus de coisas grandes insondáveis como é o teu coração Deus que restaura restitui paternidade muitos filhos retornarão filhos retornarão filhos retornarão ouvirão assovio de Deus ouvirão assovio de Deus o Espírito do Senhor me fala que existem pessoas que estão orando a tempo para que pessoas que já foram nesse ministério retornem o Senhor vai trazer debaixo de um são de arrependimento quebrantamento e sujeição não mais corações incircuncisos não mais corações incircuncisos não mais serviço endurecida mais uma geração circuncidada pelas mãos de um pai pelas mãos de um pai pelas mãos de um pai filhos que retornarão olha esse anel em tuas mãos para devolver aos filhos olha essa sandália em tuas mãos para causar teus filhos olha essa roupa em tuas mãos para vestir teus filhos teus filhos voltarão teus filhos voltarão teus filhos voltarão teus filhos voltarão alco de Deus sendo desatado sobrevidas aqui nesse lugar no que diz respeito ao endurecimento da cerveza a incircuncisão foi provocada por um espírito de rebeldia Deus lida com muita facilidade com os pecados cometidos contra a santidade mas contra a autoridade a terra se abre e engole Deus está desatando sobre corações nesse lugar um espírito de obediência e sujeição obediência e sujeição ao governo que Deus estabeleceu nesse lugar há uma unção nova sendo desatada sobre esse lugar coisas que Deus quer fazer há muito tempo ele está desatando ao longo de cinco vigílias porque essas vigílias não só para derrubar muralhas do pecado vocês chegaram na quinta a palavra que o espírito do céu me fala pastores apóstolo é que os cinco ofícios proféticos serão levantados nesse lugar apóstolos pastores profetas evangelistas e mestres essa unção foi desatada na última vigília que foi a quinta o que será desatado a partir de agora será a intercessão profética e a adoração profética uma igreja apostólica de fato com identidade com origem e propósito para este lugar filhos que voltam eu profetizo aos ares liberem os filhos como igreja do senhor nós profetizamos aos ares liberem os filhos liberem os filhos eu digo ao sul dá e ao norte não retenha venham os filhos venham os filhos circuncidados com mudança de mentalidade no encontro com Jesus venham os filhos o senhor está chamando os filhos não se surpreenda não se surpreenda não vão voltar os que não são filhos mas os que são filhos voltarão como mãe você como mãe como mãe como mãe você como mãe como mãe você e eu falo contigo assim como fui com Ana ela simplesmente orou e não sabia que eu levantaria do ventre dela o maior juiz da nação de Israel esquerda naragás tu pediste apenas que voltasse aqueles que são filhos mas eu te digo que voltará uma geração para ser circuncidada neste lugar recebe essa palavra e eu sopro sobre ti algo novo algo novo do senhor virá sobre ti virá sobre ti novos filhos novos filhos novos filhos filhos do senhor como você pediu filhos do senhor não filhos de uma igreja não filhos de um pastor filhos do senhor foi a tua oração foi a tua oração e eu ouvi e eu ouvi e eu ouvi e eu ouvi coloca sobre o teu ventre uma unção profética gerarás profetas para esta cidade gerarás profetas para esta cidade profetas que eu faço a fronte deles endurecida não se corromperão eu tenho te dado sinais de uma geração que ainda tenho preservado e que ainda não apareceu para os homens está escondida tem sido alimentada com pão como Obadias fez são profetas são profetas são profetas meus e eu estou preservando para o tempo do fim meus atalaias eu estou preservando para o tempo do fim bom dia meus filhos talvez você esteja pensando do que que isso me toca eu estou aqui há tanto tempo eu quero dizer que essa casa tem pai e se no teu coração há uma mentalidade de servo de escravo o Espírito Santo tem poder para te transformar em filho filho recebe uma herança há uma herança na mão desse apóstolo para te entregar ele é pai e tem uma herança uma herança que Deus entregou a ele não é uma herança de dinheiro vale muito mais quantos querem essa herança? por favor meu apóstolo vem aqui esse meu apóstolo é um homem muito precavido de muito discernimento eu amo como um filho onde estão os filhos? onde estão os filhos essa noite? onde estão os corações que ainda não foram circuncidados que precisam ser circuncidados? tirar o excesso corações que precisam se amoldar ao mover de Deus essa noite é a noite é onde a razão vai ceder lugar à revelação é onde o sentir vai deixar para lugar para o discernimento não vivemos não vivemos mas pelo que discernimos no espírito onde estão onde estão aqueles que querem ser circuncidados por um pai para entrar na terra da herança se você quer ser ter o seu coração circuncidado pelas mãos pelas mãos de um pai quero convidar você a vir aqui à frente filhos 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 fiéis filhos fiéis filhos fiéis Você quer que eu te diga o que é, seu filho? Salmo 127 Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia sentinela. Inútil será ao acordar cedo e repousar tarde, comer o pão que com dores grande aço. Pois aos seus amados ele dá enquanto dormem. Os filhos são a herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche dele a sua japa. Porque eles pleitearão com o inimigo, quando este vier bater-te a porta. Apóstolo, quando tu abrires os olhos, tu verás os filhos que estarão diante da tua porta. Quando o inimigo vier bater na porta do teu coração, filhos fiéis. Eis que o Senhor põe na tua mão uma faca de pedra. Circuncida o coração dos teus filhos. Senhor, 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 eu te apresento. Eu te apresento, Pai, os que estão sendo movidos pelo teu Espírito para uma aliança incondicional. Um vínculo que é testificado no céu, aqui na terra. Abre o entendimento de todo este povo. Oh, Senhor. Queremos permanecer por um tempo em Gilgal para sermos sarados. Quando as dores, Senhor, que eles sintam, todos eles sintam, o teu pálsamo. Sarando e cicatrizando a ferida. Porque esta ferida é prazerosa. Abençoa, teus amados. Na verdade, todos nós somos teus filhos. Obrigado, Senhor. Porque muralhas caem. Obrigado. Porque o Senhor está dando um brilho Numa aliança Firmada No céu E testificada aqui nessa terra Abra os olhos, filhos Abra os olhos Nós não estamos brincando De ser religiosos Nós, de fato Somos o Israel De Deus Amém? Deus te abençoe Temos uma aliança Em Cristo Jesus Deus abençoe Sem voltar para os seus lugares A igreja pode Permanecer Em pé Eu vou abençoar O que mesmo Que almança Como o sol Não consigo entender a graça, não consigo explicar a graça. Glória a Deus, sábado, começa o congresso da rede de homens, que para privilégio nosso, vai alcançar toda a igreja. No sábado estará pregando aqui o apóstolo Aloísio, aquele alemãozão mais brasileiro do que nunca. Quem veio no voo das águias, lembra do apóstolo Aloísio, um contexto, um mestre por excelência. Sábado, apóstolo Aloísio. No domingo pela manhã, o pastor Júlio virá, lá da Xalão Nova Terra, com todo o Ministério de Música. Domingo pela manhã, a ministração será com o pastor Júlio. À noite, eu pela primeira vez vou estar pregando desde quando o culto começou a ser transmitido pela internet. Glória a Deus. Estarei pregando na segunda-feira. É o encerramento do congresso com o pastor Jean Max. Eu espero que toda a igreja esteja aqui. Eu sei que o coral masculino está pronto, vocês fiquem de prontidão, tá bom? Deus os abençoe tremendamente. Você que acompanhou esta mensagem até agora. Você que tem muralhas para ser derrubadas. No nome de Jesus, eu imponho as mãos. E eu sei que no tempo de Deus, você está recebendo esta palavra. Lembra, hoje aqui, é domingo. Se você está acompanhando ao vivo, o Espírito do Senhor se move aí onde você está. E eu digo para você, como apóstolo do Deus vivo. É tempo de você derrubar as muralhas que te afastam de uma comunhão com Yeshua. creia. Ah, mas se você está falando, ele está enganado. Eu estou vendo agora pelo YouTube, e já faz mais de um mês, uma semana, que essa mensagem foi entregue. Eu quero te dizer, que Deus se move no tempo dele, não no teu ou no meu. E se você parou para receber uma palavra de Deus, a palavra chegou agora. Porque Deus é atemporal. Onde você está. Tome uma decisão. Renove a aliança com Jesus. Volte para os caminhos do Senhor. Entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e o mais ele fará. Na semana passada, alguém mandou uma comunicação, dizendo que estava se reconciliando com Jesus. Aí tem um link, que está aparecendo na imagem. Abaixo aí da imagem, entre em contato conosco. Teremos o maior prazer em sermos canais de Deus, para abençoar tua vida. Senhor, o Senhor sabe onde esta palavra está chegando. Provoca uma revolução. E eu profetizo muralhas caindo. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Aguardamos o teu contato. Tem um link aí. Mande uma mensagem para nós. Tá bom? Deixe o seu contato telefônico. A gente tem o maior prazer em entrar em contato com você. Bem, antes de você ir embora, eu quero te convidar a cantar parabéns para quem está fazendo aniversário hoje, com o nosso apóstolo. Vamos lá? Uhul! Já chegou o ano do mundo, toda vez, claro, milagre, agora eu tenho bonito, bem animado, como eu vi. Hoje é o dia... e o dia... Obrigado.